Vamos aprender a fazer junto comigo esse macarrão com salsicha cremoso. Aqui eu já tenho duas panelas com água fervente e eu vou estar colocando sete salsichas para estar dando uma ferventada e uma pré cozida para tirar aquela cor vermelha dela e as minhas salsichas estão congeladas. Aqui eu tenho um pacote de macarrão parafusado da marca Vilma, ele é a base de ovo, então ele fica bem soltinho. Sempre que eu venho aqui trazer vídeo de macarrão para vocês eu falo dele, não é propaganda nem nada, mas é o que eu uso. Ali só está água mesmo, não tem nem sal e nem óleo, não precisa porque ele fica soltinho mesmo. Vamos lá fazer o temperinho e aqui eu estou acrescentando meia colher de sopa de margarina. Para facilitar no meu dia a dia eu já deixo o meu alho triturado e ele é triturado com alho, sal e óleo. Eu sou apaixonada por alho, então eu uso bastante, o tanto é a gosto, viu gente? Agora eu vou acrescentar uma cebola grande picadinha. Já deu uma murchada e agora eu estou acrescentando um tomate médio e um pimentão verde bem grande. Após a salsicha ferventar, eu retirei, lavei direitinho e piquei em rodelas. Aí eu já acrescento com os demais ingredientes e mexo muito bem e vou deixar aqui um pouquinho refogando. Olha só, aqui eu tenho um salzão para massas e macarrão. E aí eu vou estar acrescentando, vocês podem estar acrescentando também quinoa ou salsal mesmo. Colorar o a gosto. Vou usar meio sachê desse de molho de tomate. Estou acrescentando a azeitonas a gosto, mas vocês podem estar trocando também por milha, ervilha. E acrescento também um pouco de água só para ajudar as azeitonas e a salsicha. Já está pré-cozida, mas vai cozinhar mais um pouquinho. Minha salsicha já está molinha, eu experimentei um pouco. E olha só como o caldo vai engrossando. Estou acrescentando o requeijão cremoso a gosto. Estou usando aqueles de bisnaga. E aí eu coloco o tanto a gosto, gente. Não tem segredo. Vocês podem colocar mais ou menos que isso, dá certo do mesmo jeito. Acrescento também uma caixinha de creme de leite. E é o creme de leite e o requeijão que vai dar o ponto. E aquela cremosidade para o nosso macarrão. E olha só que bonito que já fiz. Achei que ficou um pouco sem sal. Acrescentei um pouquinho de sal a gosto, tá bom? E olha só como ficou. Está parecendo que é meio mundo de cheddar, né? Fica muito, muito bonito. Por fim, já para completar o nosso molho, acrescenta cheiro verde a gosto. Eu estou usando cebolinha e coentro. Já ficou um estrogonofe, né, gente? Praticamente de salsicha. Se quiser, pode servir também com arroz. Fica maravilhoso. Escorri e lavei o meu macarrão direitinho. E olha só como ele fica, gente. Ele é bem soltinho. Eu até esqueci de mexer para mostrar a vocês. Mas só em colocar o molho, aí já dá para ver, né? Que ele é bem soltinho. E olha só que delícia que fica. E fica muito bonito, né, gente? Para arrumar uma mesa como complemento de mesa. Muito barata essa receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de deixar o seu joinha. Olha só a cremosidade desse macarrão. Gente, maravilhoso, viu? Essa foi nossa janta. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. E comentem muito aqui embaixo o que vocês acharam desse macarrão. Tchau.